No dia 23, 1 a 14, não escutem-nos de ele. O Jeová prosseguiu falando a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e tente dizer-lhes, as festividades periódicas de Jeová que deveis proclamar são os santos congresso. Essas são as minhas festividades periódicas. Por seis dias se pode fazer alguma obra, mas no sétimo dia há um sábado de completo repouso. Um santo congresso. Não podeis fazer nenhuma sorte de obra e um sábado é um sábado para Jeová. Em todos os lugares em que morates, estas são as festividades periódicas de Jeová. Santo congresso. Que deveis proclamar nos seus tempos designados. No primeiro mês, no décimo quarto dia do mês, entre as duas noitinhas, há a Páscoa para Jeová. E no décimo quinta dia deste mês, há a festividade dos pães não fermentados para Jeová. Por sete dias, deveis comer pães não fermentados. No primeiro dia, haverá para vosso um santo congresso. Não podeis fazer nenhuma sorte de obra laboriosa, mas tendes de apresentar a Jeová uma oferta feita por fogo. Por sete dias, no sétimo dia, haverá um santo congresso. Não podeis fazer nenhuma sorte de obra laboriosa. E Jeová continuou a falar a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e tente dizer-lhes, Quando por fim entrastes na terra, que eu vos dou, e tiveres ceifado a sua colheita, Então, tereis de trazer ao sacerdote um molho para primícias da vossa colheita. E ele terá de mover o molho para lá e para cá, perante Jeová, A fim de ganhar a provação para vós. Logo no dia depois do sábado, o sacerdote deveis movê-lo para lá e para cá. E no dia em que vós edes mover o molho para lá e para cá, Tereis de ofertar um caneirinho sadio. E no seu primeiro ano, como oferta queimada a Jeová, Como sua oferta de carne e cereais é de duas décimas de um erva de flor, de farinha, Uma de sida com azeite, com oferta a Jeová, feita por fogo, Um cheiro reposante, e como sua oferta de bebida, Um quarto de um rim de vinho. E não deves comer nem um pão, nem grão torrado, nem cereal novo até este mesmo dia, Até trazer-te a oferta de vosso Deus, E um estatuto por tempo indefinido para as vossas gerações Gerações em todos os lugares em que morates. Tchau, tchau.